Agora voltou, é uma bênção estar aqui nessa terça-feira juntamente com vocês para esse encontro de todas as terças-feiras e agora no mês de janeiro nós estamos aí com o tema Vestida de Força. Você já pegou aí a sua xícara de café? Pegue a sua xícara de café, o seu caderninho de anotação. Cadê as meninas aí do caderno de anotação? Pegue aí o seu caderninho de anotação. Se você tem um livro Vestida de Força, pegue-o também. E a gente vai começar agora mais um estudo baseado no livro Vestida de Força. E o tema de hoje é a força da feminilidade. Uau, vai ser poderoso! A força da feminilidade. Amém? Estão aí preparadas? Cadê as meninas do caderno de anotação? Onde vocês estão? Missionária Miria Jorge, já ali pelo YouTube. A Luciana. Loguinho, Luciana, o seu livro chega, tá bom? Os Correios têm um prazinho aí, mas logo, logo vai chegar o seu material. Olha só, a Rosane já está ali com os caderninhos de anotação. Uau, que benção! Quantas mulheres aqui animadas. A custódia, eu já estou com o meu café e caderno para anotações. É isso mesmo, amadas. Venham para essa live preparadas para mergulhar na palavra de Deus, para aprender. Se você tiver disponibilidade de sentar e fazer as suas anotações, vai ser maravilhoso. Mas, de repente, você está aí na correria, também não tem problema. Escucha live lavando louça, fazendo algo aí na sua empresa, fazendo algo aí na sua casa, sem problema algum. E depois, na hora que você tiver um tempinho, você vai lá e faz as suas anotações. E o mais importante de tudo, não é anotar apenas no caderno. É anotar aqui na tábua do coração. Porque só vai fazer sentido essa mensagem para você. A partir do momento que essa mensagem descer para o seu coração e estiver registrado aqui. E essa é a minha oração para esta manhã. Que tanto eu quanto você, possamos receber de Deus o que Ele tem para nós esta manhã. O que Ele tem para revelar aos nossos corações. Para trazer clareza à nossa mente. Eu oro para que a sua mente seja, neste momento, iluminada pelo Espírito Santo. Pois, às vezes, na correria do dia a dia, e com tantas mensagens que vêm ao nosso encontro, as escrituras, a palavra de Deus, os princípios de Deus para nós, vão ficando ali obscuros diante de tantas coisas e vão ficando lá no fundo da nossa mente e do nosso coração. E a gente acaba esquecendo o que Deus realmente tem para as nossas vidas. A maneira como Deus criou, a nossa essência. E o quanto nós somos fortes. O quanto nós somos fortes. E, às vezes, diante da luta, da dificuldade, a gente acaba esquecendo disso. E hoje Deus vai trazer clareza ao seu entendimento de quem você é. Deus vai trazer clareza à sua mente e vai ministrar no seu coração a mulher forte que você é. Se você está cansada, esgotada. No domingo eu fiz um rio falando sobre o desgaste mental, o cansaço mental. E muitas mulheres disseram que estavam cansadas, extremamente cansadas, exaustas. Estavam no limite da força. Quem sabe essa é a sua situação nesta manhã. Quem sabe você está aí no limite da sua força. Se sentindo exausta, cansada. Mas Deus não quer que você se sinta cansada. Deus não quer que você se sinta exausta. Ele quer que você seja renovada nesta manhã. Ele quer trocar as suas vestes. Ele quer trocar os seus vestidos cansados e amarrotados por vestes de fortaleza. Amém? Por vestes de fortaleza. Glória a Deus. Ainda dá tempo de convidar aí uma amiga para vir para esta live. Deixa eu só mandar um recadinho aqui para a igreja, menina. Para ela avisar nos grupos que já começou a live. Aproveite também aí para avisar aquela amiga que precisa ser fortalecida, que precisa ser animada, que precisa ser restaurada. E hoje nós iremos falar um assunto que traz um pouco de confusão para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para nós que servimos a Deus, mulheres cristãs. O que significa realmente ser uma mulher forte? O que significa ser uma mulher forte? Quando eu escrevi o livro Mulheres que Edificam, o Senhor me revelou alguns segredos sobre ser essa mulher forte. Inclusive, na live passada, eu compartilhei com você de forma bem resumida sobre esses segredos. Que é o primeiro, temer a Deus. E o segundo é ser xaúil. Aliás, essa aula do temer a Deus e ser xaúil não está aqui no Instagram, está lá na Comunidade Mel. Se você não faz parte da Comunidade Mel, corra para lá. Porque todo o conteúdo aqui, todo o conteúdo aqui está lá na comunidade. Os áudios lá do WhatsApp, do devocional, que eu estou enviando todos os dias, as lives e a aula exclusiva das alunas. E na aula da semana passada, da quarta-feira passada, eu falei sobre os dois segredos da mulher virtuosa, que é o primeiro, temer a Deus. E o segundo, ela é xaúil. A palavra xaúil é a tradução, é a palavra original, na verdade, da palavra virtuosa de Provérbios capítulo 31, versículo 10. Olha só o que diz Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito exédio de finas joias? Como eu disse na aula, essa palavra virtuosa, ela se perdeu na tradução. E aqui, para nós, no português, virtuosa significa virtude, qualidades, nobreza. Mas no original hebraico, virtuosa significa muito mais. Significa a força de um grande exército. Você anotou aí? A palavra virtuosa, no original hebraico, significa a força de um grande exército. A palavra usada é xaúil, a força de um grande exército. Olha só, amadas, a palavra que Deus usou para nos descrever. A palavra que Deus usou para te descrever não é uma palavra que é usada para denotar fraqueza, desânimo, covardia. Não, mas a palavra que Deus usou para te descrever nas escrituras denota força, poder, coragem, valentia. É isso mesmo, são essas palavras que Deus usou para te descrever. Mas aí, amadas, quando a gente vem, a gente traz esse sentido da palavra, a gente pensa numa mulher forte e que não tem espaço para ser feminina. Isso não é verdade. Porque a maior força da mulher está justamente na sua feminilidade. Por isso, o tema dessa live hoje é a força do feminino. Há uma grande força em ser mulher. Uau, isso é poderoso. Há uma grande força no feminino. Há uma grande força na sua feminilidade. E isso pode ser um pouco confuso para o mundo. Porque para o mundo, a mulher precisa ser aquela guerreira, vestida com roupa de guerreira, ser forte o tempo todo, carregar o mundo nas costas. E ela não pode mostrar fraqueza. Ela não pode mostrar fragilidades. Ela precisa ser forte o tempo todo. E não é isso que a Bíblia fala da força da mulher. A força da mulher está justamente na sua feminilidade. E na força de Deus dentro dela. Quando a gente olha para as escrituras e vê que Deus criou a mulher forte, a palavra Shaul, como eu disse agora, ela é usada para descrever a força de um grande exército, muda tudo. Só que, quando nós olhamos para ela, a gente vê que a mulher virtuosa, ela é forte e graciosa ao mesmo tempo. Amém? Ela é forte e graciosa ao mesmo tempo. Escreva aí. Deus me chama para ser forte e graciosa ao mesmo tempo. Escreva aí. Deus me chama para ser forte e graciosa ao mesmo tempo. Escreva. Eu vou esperar você escrever. Escreva aí. Deus me chama para ser forte e graciosa ao mesmo tempo. As meninas que estão ali pelo YouTube, dá um like aí para poder a live ser mais compartilhada. Amém? Deus me chama para ser forte e ser graciosa ao mesmo tempo. Escreva. Escreva aí. Declare já essa verdade a seu respeito. Deus me chama para ser forte e ser graciosa ao mesmo tempo. E quando eu escrevi isso no livro Vestida de Força, Deus me chama para ser forte e graciosa ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando em algo que fosse forte e delicado ao mesmo tempo. Se fosse forte e gracioso ao mesmo tempo. E eu fiquei horas, minutos, olhando ali para a tela do computador, refletindo nessa frase que Deus nos chama para ser forte e graciosa ao mesmo tempo. E eu comecei a orar e pedir para Deus que Deus trouxesse a minha mente algo que fosse forte e delicado ao mesmo tempo. E veio a imagem de um pêssego, veio a imagem na minha mente de um pêssego. O pêssego, ele tem a sua pele aveludada, ele é tão macio, a sua polpa, a sua carne é tão macia, mas por dentro o pêssego tem uma semente muito dura. E se você não conhece o pêssego e dá uma mordida nele, você até machuca os seus dentes. Por quê? Porque por dentro a semente dele é muito dura. Assim somos nós. Por fora, belas, delicadas, graciosas e fortes por dentro. Fortes por dentro. Aleluia! Se você é assim, escreva aí. Por fora, eu sou bela, delicada, graciosa, mas por dentro eu sou muito forte. Não se enganem, não se enganem comigo. E eu digo isso de mim mesma, não se enganem comigo. Por fora, graciosa, delicada, gentil, mas por dentro uma guerreira. Muito forte, porque Deus me fez forte. Declare isso pra você mesma nesta manhã. Não se enganem comigo. Por fora, eu sou bela, graciosa, delicada, mas por dentro eu sou muito forte. Porque Deus me fez forte. Glória a Deus, glória a Deus. Quando eu penso nisso, eu penso em duas forças dentro de nós. A força natural. Eu já disse isso na live passada. Quando Deus criou o ser humano, ele colocou no ser humano uma força natural. E daí, a gente vai falar mais pra frente sobre a força do masculino, que está no homem. E Deus colocou na mulher a força do feminino. Há uma força do feminino em nós. E essa força é muito poderosa. E também a força do próprio Deus. A força do próprio Deus. Então, nós carregamos uma força humana, uma força do feminino em nós. E nós carregamos também a força sobrenatural que vem de Deus. E essa palavra shayu fala dessa força sobrenatural. Fala dessa força de um grande exército. Fala dessa força que Deus está pronto pra ministrar sobre nós. Pra derramar sobre nós. Pra nos vestir com essa força. Amém? Então, voltando, nós somos belas e delicadas por fora. E forte por dentro. Fisicamente, amadas, nós somos consideradas frágeis. Se bem que nos últimos anos, agora, as mulheres, né? Elas malham muito, fazem muitas atividades físicas, academia. E o sonho de consumo de muitas mulheres é ganhar músculos, é terem esse perfil estético, né? Mais forte, não tão frágil como era antigamente. Onde era bonito e era bonito e honroso você mostrar as suas fragilidades através do seu corpo físico, né? Na delicadeza do seu corpo físico. Nós vivemos um tempo em que as mulheres não querem mais se mostrar fraca, nem sequer na sua feminilidade, na sua essência, na sua natureza e nem sequer no seu físico. Hoje, as mulheres correm atrás de um corpo malhado e algumas perdem toda a noção, né? E chega a ficar até estranho o quanto elas malham para buscar músculos e tira toda a beleza do feminino. Assim como isso acontece no corpo físico, onde essas mulheres lutam por conseguir uma performance mais masculinizada, assim acontece também dentro de nós. Nós, muitas de nós, lutamos por conquistar uma performance masculinizada, tirando o feminino de dentro de nós. Porque nós acreditamos que para conquistar espaço, para ser uma mulher bem sucedida, para ser uma mulher empoderada, você precisa abafar a feminilidade. Você não pode ser gentil, delicada, não, você precisa impor autoridade. E há um ledo engano nisso, há um grande engano nisso. Porque a maior força da mulher não está no masculino, e sim no feminino. A maior força da mulher está na sua essência. Na maneira como Deus, na maneira como Deus nos criou, na maneira como Deus nos formou. Nós podemos sim ser fortes e ser graciosas ao mesmo tempo. Ao contrário do que se pensa, a feminilidade não é a fraqueza da mulher, mas justamente a sua força. Uau! Escreva aí para isso ficar no seu coração. A feminilidade não é a minha fraqueza, mas é justamente a minha força. A feminilidade não é a minha fraqueza, mas é a minha força. Escreva aí, já para ir declarando. Eu vou ler a frase novamente aqui. Ao contrário do que se pensa, a feminilidade não é a fraqueza da mulher, mas justamente sua força. Eu sei que é meio contraditório isso. Porque a gente vive em meio a uma sociedade que tenta roubar da mulher a feminilidade. Nós estamos sendo extorquidas, roubadas em nossa essência. Por um motivo ou outro, muitas mulheres tiveram a sua feminilidade machucada, roubada, ferida. Algumas mulheres tiveram a sua feminilidade ferida na sua infância. Ao ver uma mãe que precisou vestir uma roupagem de autoridade, que precisou realmente incorporar uma mulher forte no sentido, em todos os sentidos, sem dar espaço para a feminilidade. E essa menina foi criada com essa mãe guerreira, que lutava por tudo, mas que abafou a feminilidade. Essa menina só via uma mãe, só via o lado guerreiro dela. E não via o lado belo, gracioso, amoroso, porque essa mãe precisou abafar isso para poder sobreviver, para poder lutar, para poder trazer até o alimento para casa, porque havia sido abandonada pelo marido. Tinha situações que faziam, que levavam ela a ser esse tipo de mulher. E essa menina nasceu, cresceu, vendo essa identidade do feminino sendo obscura, sendo colocada de lado. E essa menina teve a sua feminilidade roubada e deturpada e ferida desde a sua infância. Sem falar nas moças que entram na faculdade e têm aí um, como eu posso dizer, uma aproximação direto com as mensagens do movimento feminista, que diz que a mulher tem que ser forte, que grita por aí que você, para ser uma mulher empoderada, você tem que agir como homem, ser como homem. É o que fala na faculdade, é as mensagens entre as amigas da faculdade. Lá no trabalho, sobre essa roupagem da mulher, onde ela não precisa de marido para ser feliz, ela não precisa de um casamento, ela não precisa de filhos, ela precisa olhar apenas para o umbigo dela e apenas ela é suficiente. E para isso, ela tem que detonar tudo. Detonar tudo para ser essa mulher forte, para ser essa mulher empoderada. Eu não sei se a sua feminilidade foi ferida. Eu não sei se o seu feminino foi machucado. Eu não sei se a sua feminilidade foi retirada de você. Mas hoje, Deus quer restaurar a sua feminilidade. Hoje, Deus quer restaurar. Ele quer fortalecer a feminilidade que ainda está em você. Ele quer fortalecer essa feminilidade que está enfraquecida, que foi enfraquecida com o tempo. Deus quer renovar essa feminilidade, trazer força para a sua essência feminina. A partir de então, a partir do momento que a sua essência feminina foi restaurada, revigorada, fortalecida, vai se levantar uma mulher. Meu Deus, vai se levantar uma mulher tão forte, tão forte, tão forte. Porque a sua maior força não está nos seus braços. A sua maior força não está naquilo que você pode fazer em um dia. A sua maior força não está em uma roupagem masculina. Não é ser Maria Bonita, que é conhecida como uma das... É cangazeira, né? Como que chama mesmo, meu bem? O nome é... Cangazeira. Hã? Cangazeira. Uma das mulheres que foram mais bravas aí no Brasil, no Nordeste. Mulher de Lampião. E Deus não quer. Deus não quer nada disso para você. Não foi para isso que Deus te fez. Para vestir essa roupagem masculina. Não. Deus te fez. Deus te criou. Como mulher. Como mulher. E como mulher, você pode sim ser uma guerreira. Como mulher, você pode sim ser forte. Como mulher, você pode batalhar, você pode lutar, mas como mulher. Uau, isso é poderoso. Isso é poderoso. Isso, amadas, me faz lembrar. Um tempo atrás, eu fui convidada, já faz alguns anos, eu fui convidada para ministrar numa reunião de pastoras. De esposas de pastores, na época. E esposas de pastores, né? A gente, por mais que não seja consagrada, a gente acaba falando, pastor, a gente tem todo esse carinho. Porque elas estão ali ao lado do marido, pastoriano. E eu fui convidada para ministrar numa convenção, né? Para as esposas de pastores. E de obreiros. O Senhor me levou a estudar sobre Débora. Porque Débora foi uma grande líder de Israel. E eu confesso para vocês que eu tinha uma visão distorcida de Débora. Isso já faz muitos anos atrás. Eu acho que em 2005, 2007, foi quando eu fiz, quando eu dei essa administração. Já tem muitos anos atrás. E eu até escrevo sobre essa experiência no livro Mulheres Amadas. Sobre Débora. E eu tinha uma visão distorcida de Débora. Eu via Débora como aquela guerreira que vai para a guerra com a espada na mão. Na frente de Barak. Guerreando. Era a visão que eu tinha de Débora. E quando eu fui estudar sobre Débora para levar essa palestra, essa administração, eu fui surpreendida com a Débora que Deus me mostrou. Com a Débora que realmente Deus levantou. Eu lembro que eu entrei no Google e eu coloquei lá a Débora, tal, uma guerreira. E daí apareceu, eu abri a página, apareceu uma mulher vestida de soldado. Vestida de soldado. Com as marcas do embate, toda suja, sabe? Com as marcas no rosto ali do embate, da luta, da briga. Com o cabelo alvoraçado desse tamanho e com um olhar, meninas, com um olhar dizendo Cheguei para matar. Sabe esse olhar? Cheguei para matar. Então, quando eu olhei que era o tipo que eu imaginava de Débora, mais ou menos assim, eu olhei para aquela imagem, concordei com a imagem e comecei a ler o texto. E, de repente, eu ouvi o Senhor ministrando ao meu coração. A Débora que eu levantei não era assim. A Débora que eu levantei não era masculinizada. A Débora que eu levantei, ao invés de vestir uma roupagem masculinizada, ela usou a sua maior arma, a sua feminilidade. Uau! Eu lembro que eu saí da página, peguei a minha Bíblia e eu fui ler o texto de Débora. Porque eu queria ver essa Débora que eu não tinha visto ainda. Eu queria enxergar essa Débora que não estava com uma espada na mão. Que não tinha saído na frente da batalha. Que não estava dizendo, eu cheguei para matar e eu dizia, Deus, aonde está essa mulher? Que o Senhor disse para mim que ela não era masculinizada, mas que ela usava o feminino, a feminilidade. E amadas, quando eu fui para o texto de Débora, no livro de Juízes, no capítulo de número 4, eu fiquei simplesmente atônita com a Débora verdadeira, que eu já tinha lido várias vezes esse texto, mas eu não tinha, o Espírito Santo não tinha me revelado como me revelou naquela experiência, essa Débora feminina, essa Débora forte, chauil, corajosa, guerreira, mas que usa a feminilidade como a sua arma. E quando você lê para a Débora, ela mesma faz menção, quando você lê o texto de Juízes, no capítulo de número 5, onde ela vai entoar um cântico, ela mesma faz menção de quem ela é. Meu Deus, isso é poderoso. Ela mesma faz menção de quem ela é. Porque humanamente ela era juíza, ela estava julgando debaixo de uma palmeira, ela tinha assumido o cargo que naquele tempo a mulher não assumia, porque os homens estavam fora da sua posição. E quando os homens saem da sua posição, as mulheres se posicionam. E quando Débora se levantou, os homens estavam fora da sua posição e ela se levantou como juíza, como profetisa. Ela era a autoridade suprema de Israel naquele tempo. Só que quando Débora foi fazer menção dela, ela não disse, e eu juíza de Israel. E eu profetisa de Israel. Não. Ela não fez menção a nenhum dos seus títulos, a nenhuma das suas posições. Ela fez menção à sua feminilidade. E ela disse, E eu, Débora, mãe de Israel. Aleluia. E eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Anote esse versículo para você meditar nele depois. E eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Olha o que diz o versículo 7 de Juízes 5. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Me levantei por mãe de Israel. Uau! Ela resgatou a sua essência feminina. Ela se colocou como mãe. Ela resgatou a maternidade. Ela resgatou a essência zero. Ela resgatou tudo, tudo, tudo que estava lá dentro dela. Talvez escondida porque ela era juíza. Tinha que ser forte nas suas decisões. Profetiza. Tinha que usar da autoridade divina. E eu quero abrir um espaço aqui. Nós podemos usar da autoridade divina. Da autoridade que Deus nos dá. Como mulheres de Deus. Como profetas para essa geração. Mas nós não podemos esquecer que Deus quer nos usar com autoridade. Sendo nós mulheres. Sendo nós mulheres. Sendo nós mulheres. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso me faz lembrar, amadas, que teve um tempo. Eu acho que foi mais ou menos nesse tempo aqui. Quando Deus me trouxe essa revelação de Débora. Eu... Quando eu ia ministrar. Eu queria ministrar em uma performance meio que masculina. Porque eu percebia que as pregadoras da minha época. Elas subiam no púlpito. Elas falavam meio grosso. Elas falavam rápido. Tinha uma voz assim eloquente de pregadora. De avivalistas. E aqui na minha cidade. As mulheres só subiam no púlpito. De cabelo preso. A gente ainda até me recorde desse tempo. O tempo do coque. A gente só usava coque. Não subia no púlpito de cabelo solto. Usava um terninho. E colocava aquele terninho no calorzão de Cuiabá mesmo. Sabe? Aquele calor de 40 graus. Você estava de terno. Coque. Cabelo com gel. Falando assim. Engrossando a voz. Para impor autoridade. Meio que querendo ganhar espaço. Espaço na tribuna. Espaço no púlpito. Entre os pastores. Entre os obreiros. Porque se você se mostrasse frágil. Se mostrasse mulher. Você não teria oportunidade. Eu vivi esse tempo. Eu vivi esse tempo. Aqui na minha cidade. Não sei se teve esse tempo aí na sua cidade. Mas aqui no meu estado. Ainda existe esse tempo. Em algumas denominações. E um certo dia. Eu lembro sobre Débora. Eu estava aqui. Deus trabalhando. E falando comigo. E falando sobre essa revelação poderosa. Poderosa. Eu fui para a igreja. Para um culto. Para um congresso de mulheres. E naquele dia. No congresso. Convidaram uma pregadora de fora. Ela não era aqui do Mato Grosso. E essa pregadora veio. Com o cabelo todo. Com gel. O coque. Claro que é um penteado lindo. Mas eu não posso fazer com que isso me deixe. Me faça sentir mais masculina. Não. Por ao contrário. Os penteados. Nos trazem beleza. Nos trazem beleza. Nos trazem. Graciosidade. Feminilidade. Delicadeza. E ela ali com aquele penteado. Dividido no meio. Com gel aqui atrás. Com um terninho. E começou a ministrar. Naquela época. Um pastor Marcos Feliciano. Ministrava muito ainda. O tom da voz do Marcos Feliciano. O estilo do Marcos Feliciano. E a voz grossa. Eu vi o Marcos Feliciano na minha frente. Eu vi o pastor Marcos Feliciano na minha frente. E daí Deus mais uma vez me pegou de jeito. Porque eu também. Quando eu subia no púlpito. Eu queria impor autoridade. Para que eu tivesse espaço. E mais uma vez. O Senhor falou comigo. Não é assim que eu quero usar as mulheres. Não é assim que eu quero usar as mulheres. Eu quero usar as minhas filhas. Sendo femininas. Eu quero usar vocês. Do jeito que vocês são. Eu não quero que você, Adriana. Anule a sua natureza. Anule a feminilidade que é em você. Eu quero usar você do jeito que você é. O tom de voz que você tem. As roupas que te fazem ser feminina. Os penteados e cabelos que traz a sua feminilidade. Eu quero usar a sua feminilidade. Para ministrar a vida de outras mulheres. Deus está falando conosco nesta manhã. Deus está falando conosco nesta manhã. Deus quer usar nós. Eu, você. Deus quer nos usar. Como nós somos. Como nós somos criados. A gente não precisa de uma roupagem masculinizada. A gente não precisa imitar outra mulher. A gente não precisa imitar ninguém. A gente precisa ser nós mesmas. Ser como nós somos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Naquele dia eu aprendi com Deus. Que o Senhor iria me honrar do jeito que eu era. Com as minhas fragilidades. Pois nós somos consideradas vasos frágeis. A Bíblia vai dizer isso. E realmente. Emocionalmente. Fisicamente. Mentalmente. A mulher é mais frágil do que o homem. Isso é comprovado cientificamente. A gente não carrega. Não consegue carregar a mesma carga que o homem carrega. E por isso nós somos uma geração de mulheres tão cansadas. Porque nós queremos carregar a mesma carga que eles. Naquele dia eu entendi. E eu deixei Deus me usar. Com a essência da feminilidade. E é por isso que eu estou aqui nesta manhã. É por isso que eu estou aqui para falar para você. Que o Senhor quer restaurar a sua feminilidade. Ele quer curar a sua feminilidade. Que foi ferida pela nossa sociedade machista. Pela nossa sociedade onde só o homem tem vez. Só o homem tem valor. Só o homem consegue posições. Só o homem tem certos privilégios. Tanto na sociedade como dentro da igreja. Deus quer nos restaurar. Deus quer nos restaurar. Deus quer curar a nossa alma ferida. Pelas vezes que fomos julgadas. Por sermos femininas. Rotuladas como mulheres fracas. Frágeis. Impotentes. Delicadas. Deus quer curar a nossa essência. E Ele quer curar e restaurar e fortalecer a sua feminilidade. Porque ser feminina não é ser fraca. Coloque isso no seu coração nesta manhã. Coloque isso na sua mente. Ser feminina não é ser fraca. Ser feminina é ser forte. Porque a mulher de Provérbios 31. É uma mulher forte. E você olha o texto. Você vai ver que ela era entrelaçada pela feminilidade. Glória a Deus. Nós já estamos indo para o final nesta manhã. Mas o Espírito Santo está ministrando tão forte no meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor te pergunta. Você tem coragem de se despir da masculinidade nesta manhã? Você tem coragem de se despir da feminilidade nesta manhã? E se vestir da força, do vestido da força da feminilidade? O Senhor te pergunta nesta manhã se você tem coragem de ser feminina. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O poder da feminilidade é tão forte quanto o poder da masculinidade. São forças opostas que se complementam. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou para que os dois se complementassem. Não é bom que o homem esteja só para a linha e uma auxiliadora que lhe corresponda. Ou numa tradução do original hebraico que se complementem. Então, homem e mulher foram criados para se complementar. Se complementar é a junção de dois opostos. Isso me fez lembrar, eu escrevi no livro Vestida de Força, de uma experiência, quando eu era criança. Eu, com os meus irmãos, nós estávamos brincando num dia de chuva, na rua. E a gente achou, eu achei um pedaço de imã. Um pedaço de imã. Dois pedaços de imã, na verdade. E eu comecei, eu nunca tinha visto imã. E naquele dia, quando eu peguei os dois pedaços, eles se juntaram. Eu tirava, eles se juntavam. Eu afastava, eles se juntavam. E eu fiquei tão maravilhada com aquilo que eu passei dias, dias e dias com aquele imã. Eu devia ter uns seis anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje. brincando. Eu tirava, ele voltava. Eu tirava, ele voltava. A força inata do feminino e do masculino se atrai. Por isso que muitas mulheres não entendem a confusão que há dentro do lar. E o lar está tão fragmentado, porque o masculino que há no seu marido não vai se atrair pelo masculino que está em você. Não vai. Porque o que atrai o masculino é o feminino. E o que atrai o feminino é o masculino. E o que a gente vê é uma geração... Eu não estou falando de gêneros, amadas. Eu estou falando de essência. Feminino e masculino. E o que a gente vê é uma geração de mulheres que foram roubadas do seu feminino. O feminino foi machucado, deturpado e ela veste uma roupagem masculina, age como homem, pensa como homem, batalha suas batalhas como homem, cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, sem a essência do feminino. E a gente vê uma geração de homens que também saíram da sua posição e têm uma masculinidade fraca. Não são líderes, não têm autoridade sobre os filhos, não têm autoridade no lar, não têm nenhuma autoridade. E casamento para dar certo, casamento para ser de sucesso, precisa viver a palavra de Deus que diz que um complementa o outro. O feminino complementa o masculino. O masculino complementa o feminino. A filosofia do movimento feminista diz que nós precisamos agir como homens, pensar como homens, conquistar o nosso espaço como homens. Essa é uma mensagem, amadas, preste atenção que eu já estou terminando. Essa é uma mensagem que tenta enfraquecer o poder da feminilidade a todo custo. O diabo sabe o quanto uma mulher posicionada em sua feminilidade constrói uma família abençoada. O quanto a sua casa é abençoada, o quanto a sua família é abençoada. A partir do momento que você entende o seu papel, que você vive a feminilidade. O inimigo, sabendo disso, ele tenta a todo custo enfraquecer o poder da feminilidade que há em nós. Pois a perda da feminilidade está profundamente ligada ao desequilíbrio da família. Esses pedaços do texto que eu estou lendo aqui, todos estão no livro Vestida de Força. Hoje eu anotei aqui, porque um fica no capítulo, o outro fica no outro. E daí, às vezes, eu leio no capítulo e depois eu esqueço da frase que está lá no outro, que eu queria ler lá no capítulo. E eu anotei tudinho aqui. Mas todos esses textos que eu estou lendo com vocês aqui são trechos do meu livro Vestida de Força. Amém, meninas? E esse pedaço desse texto é até uma citação, quando o autor diz que o inimigo, a todo custo, ele tenta tirar a feminilidade, porque sabe o quanto a perda da feminilidade, ela está ligada ao desequilíbrio da família. E muitas vezes, amadas, a gente não tem noção disso. A gente não entende isso. Que o caos que está na nossa casa, que o caos que está na nossa família, é por conta de que a gente deixou a feminilidade lá para trás. E isso traz prejuízos irreparáveis para a família. Quando a essência do feminino é roubada, quando a essência feminina é roubada da mulher, todos que cercam ela são prejudicados. Outras mulheres são prejudicadas. Daí eu volto na minha experiência, quando Deus disse, eu quero te usar como mulher para ministrar na vida de outras mulheres. A gente só vai conseguir ministrar na vida de outras mulheres a partir do momento que a gente viver a nossa essência. Se eu viver uma roupagem masculinizada, não tem como eu influenciar outras mulheres positivamente, segundo a palavra de Deus. Não tem como eu tocar o coração dessa mulher de forma feminina, de forma a tocar a essência dela. Então, quando o feminino é roubado, tanto a mulher, tanto você, quanto quem te cerca, sofrem prejuízos quase que irreparáveis. Mas dá tempo de reparar. Porque o Senhor, Ele quer curar a sua feminilidade. Ele quer curar a sua feminilidade nesta hora. Amém? Quantas aí precisam ser curadas pelo Senhor? Escreva aí, eu preciso. Que o Senhor cure a minha essência. Cure o meu feminino. Resgate a minha feminilidade. Coloque aí, escreva aí. Escreva aí. Glória a Deus. A custódia, a gláucia escreveu, amém. Ministras cheias de feminilidade. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Escreva aí. E é algo que a Mulheres que Influenciam escreveu, também é verdade. Vivemos dias onde vemos muitas de nós endurecidas pelas provas que passamos. As provas nos endurecem. O tipo de relacionamento que a gente tem com o marido nos endurece. O tipo de relacionamento que a gente tem com os nossos filhos, que às vezes não é bom, nos endurece. E a gente passa a ser essas mulheres, sabe, endurecidas, insensíveis, insensíveis. Mas o Senhor quer que a gente voltemos às nossas raízes. O Senhor quer que voltemos à nossa essência. A essência do feminino. Amém. Amém. Escreva aí, Senhor, restaure a minha feminilidade. Glória a Deus, glória a Deus. Nós já vamos orar nesse momento. Nós já vamos orar. Já vai declarando, eu preciso dessa cura. Eu preciso, Senhor, dessa cura. Cure a minha essência. Cure a minha essência. Cure a minha feminilidade. Eu preciso dessa cura. Eu preciso dessa cura. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor diz pra você, seja forte. Busque a força que há em você. Busque a força minha na tua vida, mas também busque a força do feminino. E vai ser extraordinário o que Deus vai fazer aí, minha querida. Na sua vida, na sua vida. Vai ser extraordinário. Glória a Deus. Vamos orar, querido Deus, querido Pai. Eu quero, Senhor, te agradecer, ó Pai. Porque o Senhor falou conosco nesta manhã. Estamos aqui, confessando as nossas fraquezas. Confessando, Deus, o quanto precisamos da tua ajuda, da tua força, Pai. Confessando que a nossa feminilidade, que a essência que o Senhor colocou em nós está tão fraca e fragmentada. Que nós perdemos de vista a nossa essência, mas hoje nós confessamos e oramos e pedimos a ti. Nos perdoa, Pai. Pelas vezes que esquecemos de quem nós somos. Nos perdoa por todas as vezes que esquecemos a maneira como o Senhor nos criou, qual é o nosso propósito. Nos perdoa e nos perdoa e nos ajude, Deus, a viver a nossa feminilidade. Nos ajude, Pai, a viver as características da feminilidade que é nutrir, amar, acolher, apoiar e incentivar. Abraçar, cuidar, ó Pai. Eu sei, Senhor, que às vezes não é fácil cuidar quando nós queremos ser cuidadas. Às vezes não é fácil apoiar quando nós precisamos de apoio. Às vezes não é fácil incentivar quando você precisa de incentivo, Senhor. Eu sei que não é fácil. Mas, Pai, nos ajude. Nos fortaleça com a força do teu poder. Nos fortaleça com as tuas mãos fortes. Nos ajude a cumprir a nossa essência, os nossos papéis. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Deus, a sermos femininas e fortes ao mesmo tempo. Nos ajude a sermos guerreiras, mas com uma essência, um coração feminino. Nos ajude, Senhor, a empenhar as nossas forças e energias com o coração de mulher, com a essência feminina, Pai. Nos ajude. Nos ajude. Vai tirando todo o desequilíbrio dos nossos lares. Vai tirando todo o desequilíbrio da nossa casa. Toda casa onde houver um desequilíbrio, onde a mulher não está posicionada no seu feminino, nem o homem posicionado no seu masculino, Senhor. Vai tirando, Deus. Vai tirando. Coloque as coisas no lugar. Que essa mulher possa voltar para o seu lugar e levar o seu marido também para o lugar, ó Pai. Para o lugar dele. Para o posicionamento que o Senhor estabeleceu para ele. Para que esse lar saia desse desequilíbrio. Para que esse lar seja equilibrado. Para que essa família seja bem sucedida, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que travou aqui no Instagram. Glória a Deus. Eu estava de olhos fechados. Eu não sei por quanto tempo travou aqui. Mas depois vocês assistam lá no YouTube. Lá não travou, tá meninas? Mas eu creio que foi um pequeno pedaço. Eu quero pedir para você. Deixe Deus te usar. Na hora que eu gravar essa live aqui no Instagram. Marque o nome das amigas. Não é de uma amiga. É das amigas que precisam ser abençoadas por essa mensagem. Vamos compartilhar aquilo que é bom. Vamos edificar a vida de outras mulheres. E vocês que estão aí no YouTube. Pegue a setinha. E já vai compartilhando direto lá nos grupos de WhatsApp. Lá no WhatsApp também. Você também aqui no Instagram. Vai lá para o YouTube. Compartilhe com as suas amigas. Essa live. Esse segundo dia desse estudo de janeiro. Vestida de força. E hoje o tema foi a força do feminino. Nós estamos saindo daqui restauradas, fortalecidas por Deus em nossa essência. Meninas, não marque agora porque não vai aparecer, tá? Aqui no Instagram. Só vai aparecer depois que eu gravar e ficar no feed a live. Porque agora está ao vivo e agora se você marcar, a pessoa não vai receber a notificação. Então eu vou gravar, vai ficar no feed. Você entra no feed e daí você marca aí as suas amigas. Lembrando, amadas, as alunas da comunidade Mel, que amanhã nós iremos ter uma aula VIP, né? Da mentoria, da mentoria lá na comunidade Mel. Então, se você não faz parte da mentoria, se você só está ouvindo os áudios e você está somente aqui no Instagram, você está perdendo um pouquinho ainda, porque tem mais. O Rio é mais profundo. O Rio, meninas, é mais profundo do que aqui. Lá na mentoria tem a aula e também na de amanhã a gente vai abrir um espaço, né? Para responder perguntas, para conversar, para ir realmente mentorear através da Mulher de Provérbios 31, lá na comunidade Mel. Amém? Então, se você deseja ir além, além, mergulhar um pouco mais nessa mensagem vestida de força, entre na comunidade Mel. E o endereço da comunidade Mel é muito fácil. ComunidadeMel.com.br. É só isso. Coloque lá. No Google, lá no guia, comunidadeMel.com.br. ComunidadeMel.com.br. Também eu vou deixar o link nos stories, tem o link na bio. E amadas, além do vestida de força, você vai encontrar dentro da comunidade todos os devocionais da Mel. Se você quer orar pelos seus filhos, lá dentro da comunidade está todos os áudios dos filhos. Você pode orar pelos filhos enquanto faz esse devocional. Se você quer orar pelos filhos, lá dentro da comunidade está todos os áudios de oração pelo marido. E também as lives da última temporada, olha, cada live mais abençoada do que a outra. Lá tem um estudo, as características da mulher sábia. Meu Deus, que estudo foi aquele? Quanta graça que Deus derramou sobre nós também está dentro da comunidade Mel. E, meninas, um recadinho bem importante, tá? Não saiam. Fevereiro, a gente vai estudar lá na comunidade. Nós iremos fazer a mentoria do livro Mulheres que Edificam. Fevereiro, a gente vai fazer, tá? Então, se você deseja ser uma mulher sábia, estratégia, para edificar o seu lar, em fevereiro a gente vai fazer essa mentoria aqui, meninas. E daí hoje eu já vou começar a compartilhar o link do livro, porque quem quiser adquirir o livro, para fazer a mentoria com o livro, porque tem atividades no final de cada capítulo, olha só. Tem atividades, estudo o livro, que você já adquira o seu livro, para quando começar as aulas, o livro chegar a tempo, tá? Para o livro chegar a tempo. Então, a gente vai estudar na comunidade Mel, no mês de fevereiro, o livro Mulheres que Edificam. Eu creio que vai ser uma bênção. Rosane já tem, que bênção. Quem aí já tem o Mulheres que Edificam? Escreva aí bem rapidinho, meninas. Só para mim ver quem aí, só para eu ver quem aí já tem o livro Mulheres que Edificam. Coloque aí. Só para eu ver quem tem o Mulheres que Edificam. Se você já tem o Mulheres que Edificam, é só entrar na comunidade, senão precisa adquirir o seu livro, tá? Você já tem aí o Mulheres que Edificam? A gente vai estudar. Olha só. A Franci, ela disse, eu quero adquirir. Eu vou colocar o link, tá, Franci? Eu vou colocar o link do Mulheres que Edificam. Eu vou colocar o link do Mulheres que Edificam e eu vou colocar o link do Combo Mulheres que Edificam mais vestida de força que está com frete grátis, tá? Eu vou colocar lá nos stores, também aqui no feed, porque se você também quiser, se você desejar, você já adquire os dois já com frete gratuito. E já lê os dois e já é abençoada pelos dois. Eu vou deixar no store, Franci, o link e aqui também no feed. Amém? Eu vejo vocês, então, aqui no Instagram, quinta-feira, seis horas da manhã, juntamente com a querida Keila, quinta-feira. Também ela vai trazer uma mensagem sobre ser vestida de força. Semana passada foi tremenda, ela falou de sabedoria. Foi demais e eu creio que essa quinta vai ser bênção. E amanhã, quarta-feira, 19h30, amanhã, quarta-feira, 19h30, nós estaremos com as meninas da Comunidade Mel numa live exclusiva para a comunidade. E amanhã a gente vai aprender a gastar a nossa força. Amanhã a gente vai aprender a gastar a nossa força, porque Deus nos fortalece, mas Ele quer que a gente gaste essa força. Não é para ficar só com você, não, tá, meninas? Não é só para ficar a força aí com vocês, não. Vocês precisam ser vestidos de força e gastar essa força. A gente vai aprender a partir de amanhã a gastar a força emocional, força mental, força espiritual, força física, com os nossos filhos, marido e no reino de Deus. A gente vai aprender a gastar as nossas forças. Amém? Deus abençoe. Deixa eu ler o recadinho aqui da Adriana. Estou aguardando o seu próximo livro, porque já tem todos. Que bênção! Odacia, ela já tem todos. Odacia adquiriu Combo com todos os livros. Lá na loja tem o Combo também, ela já tem todos. Esse ano, se Deus quiser, vai ter lançamento. Ano passado teve o lançamento 30 dias por uma mulher reconstruída. Reconstruída. E esse ano a gente vai lançar o livro, se Deus quiser. Eu ainda estou na dúvida do tema. Vou colocar depois para vocês aqui o tema, para vocês me ajudarem a escolher o tema do próximo livro. Que vai falar sobre a identidade de filha amada. Então, eu estou pensando entre identidade de filha amada, filhas do Abapai, identidade restaurada. Vai ser poderosíssimo, poderosíssimo. E esse livro eu vou escrever juntamente com a Keila, tá bom? Então, já coloque aí no coração de vocês os temas, para vocês me ajudarem a escolher. Identidade de filha amada, filhas do Abapai, ou identidade restaurada. Nós estaremos escolhendo entre um desses três temas. E vocês vão me ajudar. Combinado, meninas, a escolherem o tema do próximo livro. Onde iremos falar sobre a restauração da nossa identidade como filha. Porque só a partir da restauração da identidade como filha, é que você vai ser restaurada em todas as áreas da sua vida. Só a partir do momento que você entender quem você é, é que tudo vai mudar na sua vida. Amém? Eu nem vou falar mais, porque tem muito conteúdo aí nesse próximo livro. Meninas, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, tá? E até quarta-feira amanhã, às 19h30, na Comunidade Mel. E quinta-feira, aqui no Instagram, às 6 horas da manhã. Um beijo. Deus abençoe. Fiquem todas na paz. Fiquem todas na paz.